Estou falando aí que você tem chance de ser o futuro Robinho ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Deus me dá sim. É muito impressionante, mas Deus me leva e chega. Ele ginga, balança na dança, criança que dribla e agita. E com sua fé e esperança nunca se limita, trazendo no sangue a força de um campeão. Pinta, com classe e a tela em branco, nascendo um artista, suave e desliza em busca de sua conquista. Trazendo à tona um grito de uma nação. Desperta o sangue e a fúria de um campeão. Trazendo à tona um grito de uma nação. Lê, 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 lê. Ginga, balança na dança, criança que dribla e agita. E com sua fé e esperança nunca se limita. Trazendo no sangue a força de um campeão. Pinta, com classe e a tela em branco, nascendo um artista, suave e desliza em busca de sua conquista. Trazendo à tona o grito de uma nação. Olé, 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 desperta a fúria de um campeão. Olé, 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 trazendo à tona o grito de uma nação. Olé, 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 desperta no sangue a fúria de um campeão. Olé, 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 trazendo à tona o grito. Brasil!